Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos falar de dois assuntos. A viagem do Grêmio para o Equador e uma barrigada que completa 26 anos. O grupo de jogadores do Grêmio se representou ontem no centro de treinamento Luiz Carvalho, após a vitória de 1 a 0 no Grenal. Os jogadores que não entraram em campo fizeram um trabalho com o treinador Renato. Já os jogadores que jogaram fizeram um trabalho de recuperação. O Grêmio que divulgou hoje a lista dos relacionados por jogo contra o Independiente Del Valle. E Kahneman e Maicon ficaram novamente de fora. Lembrando que Rafinha não pode ser inscrito nessa fase da Libertadores da América. Já o treinador Renato foi vetado pelo Departamento Médico. Renato, que estava com dor no corpo e inflamação na garganta, está de fora do jogo do Equador. O mesmo Renato que pode ser dúvida, caso o teste positivo por Covid, do jogo de volta do dia 14. Mesmo que sábado, todos os jogadores e o treinador tenham sido testados por Covid, hoje Renato realizou um novo teste. A delegação que viajou hoje pela manhã, para a partida de quarta-feira à noite. Lembrando que o treinador português Renato Paiva, do Independiente Del Valle, joga no mesmo modelo tático do treinador Miguel Ângel Ramírez. Ou seja, vai tentar ficar com a posse de bola, como ocorreu no Grenal, com o Inter tendo praticamente 60% de posse do jogo. É um modelo diferente, mas o Grêmio está sabendo jogar nesse estilo. E hoje, completa-se 26 anos de uma grande barrigada na imprensa esportiva gaúcha. No dia 5 de abril de 1995, no início da tarde, o jornalista da Rádio Gaúcha, Vianney Carlet, deu uma informação de que o centroavante César, autor do gol decisivo da Libertadores de 93, havia morrido. Às 17 horas, hora do jogo entre Grêmio e Grêmio Santanense no Estádio Olímpico, houve um minuto de silêncio, destinado ao jornalista Adail Borges da Silva, que desencadeou num grande choro entre os torcedores e um grito de César, 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 pois os torcedores achavam que um minuto de silêncio era para o centroavante e o Grêmio. O Grêmio que venceu aquela partida contra o Grêmio Santanense por 7 a 0, com três gols de Jardel, um de Dinho, um de Goiano, um de Paulo Nunes e um de Arilson. No dia seguinte, o jornal Zero Hora fez uma retificação, e César ressuscitou, aparecendo inclusive na mídia, tendo que se justificar. E estava bem vivo.